A CIDADE NO BRASIL Um menino lá, o André, tinha se inscrevido, né? Aí foi e falou, cara, por que você não se inscreve? Você gosta tanto de jogo e tudo, tem vontade de conhecer? Aí ele falou, ah, mas é verdade? Acontece mesmo? Aí o Andrezinho falou, acontece sim. Aí ele foi e se inscreveu. Vem falar desse time aí, o que você falou? Os caras são gigantes. Bom, o que aí? Vocês já comeram? Não, vai dar um café. Prepararam o café da manhã pra vocês, Chiquinho? Eu não tô comendo. A gente tá tentando dar um notebook pra ele agora, pra ele jogar no Chiquinho. Na verdade, você que é viciado, né? Você que joga mais o celular. Eu jogava PUBG de Compa Gun, né? Mas o celular é só hoje. Muito pequeno. É difícil mirar, né? Aí entramos nós, né? Ele se inscreveu, né? Foi. Aí a gente recebeu o sonho dele e fomos conhecer ele lá na Casa Rope. Aí no começo, Chiquinho ficou meio tímido, né? Foi. Não quis conversar muito, mas depois foi soltando. Aí quando a gente começou a falar de jogo, aí era o mundo dele. Eu acho que foi assim. Eu tava falando. Mas essa casa aqui tem vários Chiquinho e outros, uma cadeira. Ficam ali. É. Aqui fica muito gostoso. Ok. Mais um intervalo, que é o segundo bloco, que é das 5 até as 8. É treino entre outros times, entre times. Tá. Tindo. Sabendo que o Chiquinho teve o sonho dele realizado. É. Eu sinto muito feliz. Sim. Muito emocionada. Bonito, né? Porque tinha vontade. Ele não parou de falar disso hoje no caminho inteiro no carro, né? Eu nem acreditava. Estava ansioso. Estava. Acho que eu não tava nem acreditando. Acho que ele tava só assim. Não. E eu passei. Não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Na verdade. Ó, Chiquinho. Dá uma pensagem pra você ali atrás, ó. Chiquinho. Ó, outro. Você sabe de quem é esse computador? Esse? É. É meu. É meu. Mentira, hein? Agora vai dar pra jogar LOL, né? Com a gente. Vai. E aí, tá feliz? Tô, muito. Vem com a foto aqui pra gente dar uma foto. Achou que a gente ia te levar num passeio no zoológico, né? Tá aqui, ó. Tô ali fora. É, pra jogar com o time tem que botar um uniforme. É. Só com calma, né? É. Como é que vai jogar assim? Tipo, é headset, não? Que bom. Que bom. Uma surpresa a gente conseguiu fazer. Ainda bem que não estamos na zoológica, inclusive. Também. Que bom. É bom. Deixa eu ver. Olha aqui pra mim. Acho que vocês mais do que eu tenho experiência em realizações, né? A gente também realiza alguns, mas de um jeito diferente, né? A gente costuma pegar um menino que tá ali querendo virar um jogador profissional. Então a gente também, de alguma forma, de um jeito diferente, a gente também realizações. Mas acho que os profissionais em realizações são vocês aqui, né? Então, eu acho legal a gente tá conseguindo essa parceria junto. De tá conseguindo realizar o sonho deste aqui, né? Que é algo muito bom pra gente, né? É bom que engrandece a alma, né? Também. Acho que é uma coisa muito legal e parabéns pra vocês. A gente tá aqui pra ajudar, mas parabéns pra vocês, pra esse trabalho todo, né? Acho que de levar a vida em prol de realizações do pessoal aí. Conhece o professor? Conhece! 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 Cade, como é que você tá? Vem pra jogar com o professor já? Ele joga? Joga aí! O Edu, né, que sou eu, o André. O André, o nome do Cade, foi uma homenagem ao tio dele, que hoje ele é falecido, mas ele teve uma história de vida bem tocante, bem forte. Por isso que ele teve uma... Doença. É, doença. Só que ele sustentou a formação dele todo, desde de novo, né? Então, quando a gente tava querendo formar o time, fazer essa organização, a gente falou, o que a gente vai colocar de nome? Ele começou a ser um monte de nome esquisito, mas a gente vai fazer uma homenagem ao meu tio, porque o André, ele tá comigo já conhecido desde criança, então ele tinha muito irmão, ele tinha muito amigo, então vamos fazer uma homenagem ao tio. Então por isso que a Logan, se você for ver, é um guerreiro, é uma alma de um guerreiro, né? Então a história toda do Cade, que é o tio do André, está bem batalhadora, né? Então, nada melhor do que ser o nosso alô, você ter essa representatividade de guerreiro, de força, de luta. Eu acho legal ter essa coincidência, né? A história do Chiquinho e ser com a Kate, com o Make-a-Wish, acho que tem tudo a ver. Assim, tá sendo um momento mágico, não só pra ele, mas pra mim também, assim. Se você ver, é que eu tô meio anestesiado aqui também, né? Porque tem um pouco, me lembra a história também, sabe? Então, acho que é isso, eu tô, posso contar, apenas parecer isso, mas eu tô mais nervoso que ele. Você já conheceu o time? Já, realmente. E conta pra gente qual era o seu maior sonho que você realizou, Regina? Conhecer ele. E ganhar o computador. É o meu melhor profissional, né? Daqui a pouco você tá vindo com a gente. Vai treinar. Vai treinar. Vai treinar pra entrar no time. É isso aí. E o que vocês fizeram depois que você ganhou o computador? Eu joguei com ele. O que vocês julgaram? Long. É. Uma partida. Como mais ou menos? Não. Não bateu. Você tá feliz? Muito. VIVO GAME! Um, dois, três, VIVO GAME! Uh! Uh!